Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser sobre esta maquilhosa. Se quiserem saber como é que a finge, é só continuar a assinar. Vamos começar por hidratar a nossa cara. Eu estou a utilizar um hidratante da Nivea. Vamos massajar tudo muito bem. Agora vamos aplicar o corretor. Eu utilizo, neste caso, o corretor primeiro para disfarçar as minhas manchas na cara. Baixo ali na zona do nariz para também, às vezes, se tem umas marcas vermelhas, se não me ajudo a disfarçar. E depois de tudo muito bem espalhado, vamos passar para a base. A minha base é da Maybelline Fit Me, número 120, mas eu vou deixar lá em baixo na descrição de todos os produtos que eu utilizei nesta maquilhagem. Vamos então espalhar tudo muito bem. Depois, neste caso, apliquei um bom modificante para que a maquilhagem pudesse durar o dia todo. E também é bom para quem tem, por exemplo, pele mais oleosa. Que não é bom caso. Agora, os olhos. Eu, nos olhos, utilizei um preto para começar ali na zona do nosso côncavo para tentar mais profundidade ao olhar. Depois, esfumei, tudo muito bem. Apliquei mais um bocadinho para dar uma profundidade mais escura. E depois fazemos igual no outro olho. Que, às vezes, não é fácil. Como vocês sabem. Mas... Lá vamos. Lá vamos. Lá vamos. Observamos o matuxo agora! Bom, verei. ну, doze-doze-de-doze-de-de-de-doze-de-doze-de-de. Cinco litros, dois-doze-de-de-de-de-des-de-doze-de-de-de-doze-de-de-si-de-doze-de-do-z groceries. Depois, na nossa palpa... Nevei... E no nosso canto interno Foi pôr-lhe um bocadinho de... Meu lápis preto Para fazer na linha d'água Aqui está ele Vamos então fazer um risco na nossa linha d'água Agora máscara de costanas Abusem a máscara de costanas Agora vamos então voltar à cara Agora sim, vou voltar à cara Vou pôr um bronzerzinho Para nos dar uma cor mais bronzeadas E agora um blushzinho Sorrir um bocadinho para encontrar as maçãs do rosto E agora vou finalizar o batom que voltei a esquecer dele Isto é o note da Rimmel É o que eu mais gosto da Rimmel E pronto, está terminado Espero que tenham gostado Deixem os comentários abaixo o que é que acharam Subscrevam o canal Tchau Vimos no próximo vídeo Vimos no próximo vídeo Vimos no próximo vídeo